O cara que tava que me matou, viajou essa porra Tô em live aqui já Então se tu jogasse com nós todos os dias quando eu vi jogo, mano, já tá com 200 e pelo Cara, mano, eu carrego vocês, falando Mano, tem uma... O raio, o raio Tá raiva, mano Só eu e ele, mano Ó, já marquei lá Mano, cara que luz Nossa O cara botou aqui Pra lá ficar, mano, viu Cara, russaram por aí Ninguém direito Eu peguei muito aqui Vamos aqui atrás do drop do outro Ah, olha que personagem Que piado, cê moçado Já tirou no pelo Já botando capa já Não tinha nem a capa Double kill O nome dessa pessoa é mais velho Caralho com essa barola Não movi essa bem longe O carro Não tem jeito mano Pode passar 10 anos Eu sempre vou ser o melhor zonete Tá minha dor Tô escutando Tá aí na tua esquerda Escutei, passa aí Vou botar na cara dele Gisele de parafal Vai puxar a janela Vai puxar a janela Nossa, que sensipinante é essa? É mesmo Cala a boca Cala a boca Cala a boca Deixa eu compartilhar minha live Senão minha mãe e meu pai não vão assistir hoje Vamos ouvir Que essa bem longe Caralho amigo Que você está andando de moto Que você está andando de moto Ah, tem que mandar pelo celular mano Eu só faço isso pelo celular viado Eu só compartilho pelo celular Você fica vendo o chat pelo celular também mano Também Isso aí é foda Tem que comprar outro monitor Gui Eu treino viado Só que eu não sei Ele não sabe como é que está mano o monitor Exato É, mas tem que mostrar o celular dele Já está todo meio Pro bi link Vamos mandar link aqui no WhatsApp Vai, stripa pra esquerda, vai Estou confiando, a gente toma a marca Stripa pra esquerda, vai Vai tomar tricotelagem Eu vou mandar pra vocês aí, mano Me rushou aqui Vamo ouvir, né Vem cá pra dele Vai na fila Pronto, bora jogar No, pinei Tava nele muito lindo, então Já gostei da sense Vou testar um aqui agora Mas gostei da sense Aranha, amigo, você tá andando de moto, essa cal aí, obrigado Se puder arrumar, obrigado, tá Vou jogar cedo, vou jogar cedo Nossa, morri pra granada Hum, papai Derrubei, derrubei um Vai, vai, gordão Também o outro As costas do seu, gordão Deu cá pra cento, 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 cento Boa, clique em mim, clique em mim Obrigado Ah, não, mano Deu bom geral aqui, viado Tem um Doente, mano A minha tá suave Dá minha umb de volta aí, misura Vou morrer Bora, mano, compra aí Bora, teu merda Oh, não compra, mano Nossa, conta uma kill só, velho Cadê o Rodriguinho aqui? Bora E aí, Cami Ai, graça Vai tomar 2x, vai tomar 2x Caralho, gão Tá querendo passar Tu nem tem, mano 2x, cara Não tem, eu faço uma peça pra tu ver Que é só puxa, puxa, puxa Pera aí, gão Só pega a informação aqui, boa Beleza Pega a informação Deixa a capa nele Nossa, viado Que mira é essa, mano Tá muito fácil, mano Não tem graça Tá completo, Victor Tá completo Oxi 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 Dentro da casa Dentro da capa Dei capa e um peito Caralho Vamos esperar o cara rilar O kit Assassinar A próxima jogada Da Próximo round Tá completo, Cami Isso aqui é tudo porno Tá aí sim, eu acho Tá aí sim Boa direita, velho Só as costas aqui Só as costas aqui Boa Nossa Chilou no gás Meu Deus Bora, dá uma baraba bonita no cara Só mesmo, hein Eu só buguei mira nele Porque como eu tomei dano do gás Ele me matava Isso é visão de cria Que ele putaria Dá um gelinho, dá um gelinho, pelo menos Bora, bora, bora Agora é satis de Pera, não comprei um gelo, mano Pega aqui, menino Ah, ai, viado Não joguei nada essa game Caralho É muito bom, mano Isso agora eu entendi Eu entendi a sensação de vocês, mano Ganhar a partida se jogar é muito bom Calma, parceiro Não entregue a passota desse jeito Isso porque o Gordão falou que o cara era pro, tá? Relaxa, relaxa, derrubei, derrubei É meu Hum, já ativou a habilidade de se salvar Toma atate, toma atate Não, viado Você não dá um capa aqui, para com isso Isso é visão de cria Dago, 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 dago Dago, dago Ganhou ovinho da Páscoa E nada, mano Ninguém me mandou um ovo da Páscoa para mim, velho Infelizmente Tá jogando com aleatório Mas ainda dá tempo, né? É domingo, né? Domingo de Páscoa Hoje é sexta Tempo Achei que tu atacou umas 60 estrelas já, velho Dá tempo de ganhar ovos Nunca, nunca Caraca Cadê esses caras que eu não tô vendo? Caraca, você não tem boca não, mano? Nossa, que sente podre Que sente podre Não quero saber de nada, né? Ah, mano, ele é salvado aqui, ó Deitar esse bicho aqui Isso é porque eu não tô fazendo nada Eu tô comendo... Achei o peito, galera Ajuda, gente Mano, o que fez isso, hein? Eu não tô Eu não tô acertando tiro, mano Ah, eu vou matar na foice Foda-se Ah, quero saber de nada, mano Eu pinei tudo Ah, entendi, mano Minha sense tá errada, pô Eu tô jogando com 1000 de DPI no mouse Eu não jogo com essa sense Ah, agora com quanto? 1000 de DPI no mouse Com 1000 de Poli-Rate Não, 800 Tô jogando com 800 Não, é muita coisa, pô É, 1200 e mais de 50 de Y Eu jogava com 1600 antes, mano Aí depois o pitbull me passou o RGD Ops Embaixo, embaixo, embaixo Não fica mudando o peito, mano Ah, Felipe, tá tudo certo, tá Espera esse eleguão, espera esse eleguão Espera esse eleguão Tô roxando, tô roxando Caralho do capa, de cima pra baixo, velho Meu Deus do céu Mano, eu salvei esse daqui, velho Pera aí, André, caralho Mano, eu tô muito bom da cara Ai, mas eu dei vontade de escutar a música do Rodriguinho, mano Tá falando em árabe Ô louco, cara Seguindo seguro no seu coração Ah, vou dar peito Vou dar peito Sai na minha frente, sai na minha frente Mano, eu tenho um só no pé dele, galera Nossa Mataram o açaí, mano Caralho, só peito esquerdo Ai Ai, isso aqui travou, mano Ah, não dá, cara Aí é sem condição Me salva, me salva, me salva, me salva Me salva Me salva Me salva aqui Tem que morrer mesmo, miserável Tem que morrer mesmo Carniça Nem pra perder Eu quero que perca Não ganha, não Nossa, velho É ele Nem pra salvar todo mundo Não salvou, mano Fiz um Dois reais no pico Aposta cinquenta no outro cara, gordão Dez, tio Pode ser dez Dez reais o teu Cinquenta no cara Cinquenta no cara Cinquenta no cara Cara pinada na cara Cinquenta no cara Cinquenta, cinquenta Bora aqui, mano Ainda dá tempo de apostar Eu não sei Ai, morreu Vai morrer Hum Então, vai tomar Ai, mano Se fosse eu Tinha botado trilhares Na cara desse curto Andando pro lado do outro Meu Deus do céu Que cara ruim, mano Péssimo Que lixo, mano Doente, mano Ele tacou o foda-se Literalmente Vou ficar na lógica Que ele ia botar a cara É, mano O cara é louco, mano Louco, louco Não, cancela R$1.50 Que eu tinha botado Nesse cara Esse cara é doente Mas eu não sabia disso Pode mandar o Pix Pix? Isso é o nome da Giromba Não, não, não Mas me cuspiu na mão Pra postar, Caminho Nossa, apinei no cara Da esquerda Vou botar na cara dele agora Hum, velho Botei na cara de um Tem outro Tem outro Tem outro Caiu 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 Tão aqui direito Tem um tiro Tão um tiro Tão um tiro É um retardo, velho Esse aqui Nossa, que bala Que susto, mano Tem três no meu corpo Três no meu corpo Tem cara a costa aqui Tô rilando, tô rilando Tô rilando também Tô morto aqui, tropa Tá não, tá não Tá não Jogou Hum, jogou muito aqui Boa, tá aí Jogou muito Tá indo em ti agora Tá indo em ti agora Nossa, tô com duro Tô com duas kills, mano Que vergonha Bota o 80 no cara 80 errou no cara Pode botar 10 Bota 10 aqui no cara Bota 80 no outro cara Meu Deus Ai, meu Deus De verdade De verdade Ele deu sorte Tem kit Ah, tem nada Prefira tu Tu queria ver Que eu fico com o cara No x1 lá embaixo Caralho Como é Mas parece que eu metido Minha sense ficou pior Eu, eu, eu Fala teu, Phelps Já tô igual tarado com essas duas aqui A marca aqui é Mapa onde tem casa Dá pra caralho ruxar na casa Tô vivo não, mano Tô morto, mano Com essas duas duas Tô aqui bagaçado tudo Sou eu Eu, eu Eu Vou jogar algo na casa Eu sofro de pé Arrogante Acho que sim Se cair contra E fazer clipe Não pode Direito, direito, direito Aqui já Bora no Skyrim 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 Ai, cara Eu morri Eu derrubei ele Comi 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 com o lado Caralho 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 Tá dando as voltas Demiseu o Vitão Nossa, tomei Porra, porra, é o Vitão Ai Ai Ai, o Vitão Ai 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 Foda a bota Foda-se, complexo Complexo Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se De dois looks que tá Quero saber de nada Quero saber de nada Quem falar que isso aí foi uma jogada ruim Vou bloquear Foda-se Quero saber de nada Vamos de pagodinho Seis likes Seis likes Caralho O açaí O açaí Ai Morri Não vou jogar não, mano Tem três Vou botar minha camiseta, mano Foda-se Arrombado Chora de ligão, chora de ligão Que bom que ele me rushar aqui Azicu aí já Calma, a gente acaba assim Caralho, mano Cima, cima, cima Calma, alguém, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Meu caro Pera-se o drop Ela tá aqui já Traz do drop Orri lá, orri lá Sai não, sai não O 90 num Vai lá, lá, lá O que você tá tirando isso aí Que tá de tempo Não tem tomada coxa não, Vipão Não tem tomada coxa não Não, não, já era Não tô olhando coxa mais não Já era, morri Ai, um tiro, um tiro, um tiro Derrubei um Tá três aqui Caralho, Vipão Fodeu Derrubei um caí, derrubei um caí Dá pra salvar aqui Salvar o que, Guiseira? Tá louco Só segura pra finalizar meu kill Boa Só tentando salvar meu kill Salvou Caiu O que? O cara deu a volta Doente Foda-se Vou botar minha camiseta Me fudir Fui querer me aparecer E pegar porra de deserto Sem UMP agora Sem porra nenhuma Eu não tô de deserto Eu não tô de deserto Bora Todo mundo ter morrido não, mano Não tinha o que fazer Falou da porra O Pelps obrigou Vou botar minha camiseta Esquerda é de deserto Aqui, ó Bugando o pixel Tá saí, falou Ai, mano Não dá Bora aí, time Ajuda aí Tá aqui já Marquei Vai pular aqui, ó Vai ruxar, vai ruxar aqui Ruxou, ruxou aqui na gente Paralde, só feita Boa, boa Só não tira esse daí, Marquinha É, Vitão Foda-se, tá? Não, tira eu Só tem um, 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 e tu usa, e tu usa a coisa, ah não, ah não Ruxou Espera esse cara pra atirar aqui, espera esse cara pra atirar aqui Espera pra atirar aqui Para de movimentar, para de movimentar, mano, espera o cara pra atirar, doido Meu Deus, mano, para com isso, mano, puxa analógico, mano, puxa o analógicozinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho analógico, pai, só um pouquinho Tu não é alt-9, mano, para com isso Pô, vou chamar o T-9, o helicóptero, mano Não, se for pra tu ficar jogando desse jeito, aí vou chamar o T-9 O T-9 Então, Caminho Esse cara do chat é muito tóxico, mano, de verdade Não tem como Caralho, já ruxa aí, ruxa aí, Marquinhos, ruxa aí, Vitão Marquinhos o que, mano, Marquinhos tá te pegando, tá falando dele toda hora, mano Não, tá, preocupado com meu irmão Na casa de madeira do Guilh passou Em cima de ti, em cima de ti, tem cara, vai querer salvar, Vitão A madeira passou A minha de minha aqui, mano, tá A mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Só comigo, só comigo, só comigo Casa do meio aqui, tem dois camis Ah, não, no, no telhado aqui, o telhado aqui, ó, no telhado aqui Tem dois camis Guilhugu Tô com o Vitão Aqui, 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 ó Ai Marquinhos, aqui, ó Ruxa nele, ruxa nele, Gui Botei gelo na cara Não, só tem uma aqui só, só tem um Gui Vamo, 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 Gui Feita não, carinha Olha esse cara, mano Uxi O cara tava tentado, mano, no chão Eu pensei que era um corpo, mano Eu pensei que era um corpo Me atira, socorro, vai Mano, a gente em cima do cara Oxe, cadê o cara, viado? Então, mano Calor da desgraça, véi Vamo ligar a porra do ventilador Mano, não matei ninguém, velho Eu carrego Eu carrego Ai, voltei Muitos de alto, meio que baixem sozinho Graças a Deus É lógico, mano Ele tem supressão de ruído É tipo um compressor, tá ligado? Deu bem outro Só tem de cima, só tem de cima Só em cima, jogar pra salvar em cima Tá salvando em cima Já era, já era, peidou já Não, é compressor, Phelps Toda vez que o A voz fica mais alto Que o limite do microfone Ele, tipo, abaixa sozinho Dá pra fazer isso tanto quanto O volume que cê escuta e o que cê fala Caralho, então O que, mano? É a Leandria Araga Arrogante, mas precisa Tá distante E PCB Eu Ai, morri Não, não Esse ventilador não tá ligado, não? Tá ligado, não? Alô da porra Obrigado, Phelps Obrigado pelo Livepix, Phelps Vamos juntos 50 reais, ele fortaleceu Então, mano Não derrua ela, velho Nem foto tem Não dá nem pra zoar um cara desse Ele não tem nem moral pra isso Estão comigo aqui, estão comigo Estão comigo aqui também Oh, meu cordão Que isso, analógico Meu Deus, Gui Tu não viu isso aqui não, Gui Vou puxar esse cara aqui Vou puxar esse cara aqui Tô esperando a dash aqui Agora Ai, tô meio alpada Ai, tô meio alpada aqui, mano Meu Deus Nossa, mano Que sense de merda, mano Ai, mas tem ninguém Meu Deus Você tá fazendo live com ele? É, eu tenho sim, cara É, meu carregador não é assim Oxi Eu fui MVP dessa bomba ainda? Fiquei errando, deixa eu ver Eu não creio nisso E eu fui MVP ainda Obrigado Ô, louco Mano, olha que falso louco De ti Falou assim Quando tu tiver um pescoço Tu fala comigo Tu escutou? Tu escutou? Mano 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 Pior, pior, mano Não, não Viado Ó, o cara Pra ter moral, mano Pelo menos ele tem que ter uma foto de perfil Pra zoar alguém, mano De verdade Infelizmente Eu vou ter que defender o gordão Nessa aqui, mano Infelizmente, mas Ele falou assim Que vai parar de zoar, mano Senão tu vai se cortar Vai atrás e percebi Ó, isso aqui é minha Vai, vai, vai Vai, vai Que é tua Vai lá Eu dei um capo ainda Ainda teve chance Arroga Eu te faço Preciso Estar distante Pra você Voltar Pra trás E perceber Cadê o último? Mano, será que Será que o Rodriguinho Não tinha vergonha de fazer aquela live, mano? Pézinho com vocês, ligão Pézinho contigão Pézinho o que, mano? É close Que fala perto? Contigui A gente fala Pézinho, mano Eu tenho preconceito Com isso, mano Quem fala Pézinho Fala todos Caralho Pô, 10 caras atirando No cara, mano Não matou Nem atirei, mano Dá uma coronhada mesmo Mano, tô com fome Eu vou pedir um hambúrguer pra mim Obrigado Quero saber de nada Caralho Deixa eu passar A fome aqui na casa dele Caralho, velho Sério? Vou dar um fudido mesmo Mandei fazer comida pra tu, velho Vou ficar calado Porque espero Falou Falou Edu Guedes Falou Edu Guedes Edu Guedes Arrogante Mas precisa Estar distante Tá quanto esse hambúrguer Mano, uns 80 conto Vai mandar um livepix, pai Oitentinha Oitentinha só Nunca pedi muito Tá de baixo Tá de caminhão Vou até ligar Vou até ligar o livepix aqui Pra tu fortalecer Ai, meu Deus Melhor do mundo Melhor do mundo Puta de mim Que esquema Já matei, mano Eu matei o cara O cara me matou Mesmo tempo Ah, pode crer Ah, tu só perguntou mesmo Tá bom Você que tem que mandar um livepix, amigo Obrigado O cara me... O cara me... Caralho, Vitor Falei Esse... Esse bagulho O cara me confita lá E a foto Nessa chave Bicho, ó, louco É, matei ninguém Que humilhação Tu nunca mata, mano Para com isso Isso já é normal pra gente O cara é bugado Eu fiz isso E me lançar Mano, joga comigo O que é sucesso, velho Eu tô sentindo, velho Mano, eu sou que nem um Neymar, viado Você tem que jogar pra mim, ó Vem, vem, vem Tô aí, morri Fica parado aí Cadê ele? Mano, paligreia de poucos E tristeza de muitos Tô de alto Nossa Tenta e nove, vinte e cinco Vem, Vitor Vem, Vitor Calma, calma, botão Porque o HUD tá bugando Pode salvar Pode salvar Pode salvar Porque nós não tá... Ah! Sai, 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 sai Eles são mobile, mano Não dá pra jogar com mobile, não Só tem dois Nós perdoou Nós perdoou Vamos ou não, né? Não tem que botar o mágico assim, tá? É difícil Marquei, marquei onde tá? Só um tiro aqui, no cara Um tiro Deitei Apara o meu kill, velho Porra Tem que estar com o leão vermelho Tá na base, ó Vamos ouvir essa, velho Pela trava, pai Dá pra ficar no descorte com eles, não Caralho Tá parado no oitenta, velho Deu aquele bagulho Que bagulho de fresco, mano Ah, bateu o oitenta, esquentou o iPhone e não carrega Deixa que é caralho Não tem iPhone, mano Porta Ninguém luta, bosta aí, não Esquentou aqui Vamos fazer live até que horas Mano, até a hora que esses cornos aqui Falar que não vai jogar mais Vocês vão parar que horas, velho Ah, tá, lagadão Nossa, lagou aqui o meu jogo aqui, velho Tem 150 na base, lá Ah, não é que eu tô fazendo nada, velho Aqui Tá rushando aqui Acho que ia ter uma Uns meia-noite, cara Três da manhã Hoje eu tô com vontade de jogar 160 na base Mano, tá muito lagado Eu vim lá na base Eu vim lá na base Tem que ter visto já No software Oh, avisa que tem cara na esquerda, mano 150 aqui já 150 aqui já Nem clicou o Tuzinho Duvido É verdade, mano Não tem mais ânimo de jogar Free Fire Que nem antes, não Tô vazado no Tuzinho Comigo já Quem tá contigo é eu, Gui Tava aqui nesse olho branco Oh, oh, calma aí, velho O ventilador tá feio, mano De verdade Direita, direita Tá o visor direito Tô puxando esse aqui Que tá marcado Boa Boa, tá amassou Tu é igual o Jennifer Fica com raiva e sair do jogo Mano Eu me estresso Eu me estresso demais, mano Jogando MVP de novo, mano MVP de novo, mano Eu duvido o triplo câmbio Mas sim, mano Tô entendendo Puxa Puxa Que merda Poderia jogar isso até na música, mano Seria interessante Caralho 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 Tô passando fome aqui, mano Pô, bota Mano, bota gordão Pra fazer comida, mano Não, a gente não faz não, mano Que o cara se foda, mano É foda Na casa do cara O cara não deu um bagulho de comer Eu fico puto, mano Caralho Eu não vou lá mais nunca Calma, Neymar Calma e fude O cara ainda free fire A visão de cria A jeriputaria Mas aqui não vai perder, hein Essa aqui tá com cara, hein Mas aqui não vai perder, mano MVP quando ela não tá no squad Ah, para A Jennifer chita, mano Tem graça Pega com a Jennifer A Jennifer usa a regedite De verdade, mano Não vale a pena se estressar com free fire, velho Em pleno 2024, não, mano Nossa, que sense podre, mano Olha isso Nossa Pera aí, não tô rilando Tá me livre Vai salvar Vai atacar o V, mano Olha o açaí falando, mano Costa onde, mano Costa onde, mano, Vigão? Vigão tá neurótico, eu acho Dois a cada vez Tem dois a cada vez Nossa, viado O cara tá bugando o pixel da porra lá, viado Ah, tô com fome, mano Esses caras vão rushar, mano Já salvou já Derrubei um em cima Tá aí contigo, Vigão Tô sem kit, velho Boa, time, melhor do mundo Caralho, viado Peguei a 180, mano Ai, calique Dropa pra mim, mano Não tem sense de a 180 Mano, tu não tem sense de a 180 Passa logo lá pra mim Mano, para, viado Compre aqui, compre um coletinho Pra mim, um coletinho Só um coletinho Embora, gordão Dá o teu coletinho Não vai fazer nada mesmo Bela, gordão Não dá o teu, mano Tu não vai ganhar fazer nada, velho Qual foi, Guão? Acabou com o meu pixel aí Ai Mano Tô falando Tá todo mundo comigo Puxando esquerda, puxando esquerda Puxando esquerda Vou puxar na tua costa Que tá rilando Vou puxar nesse que tá rilando Vai, porra Não para, cara Deu um drop Deu um drop Deu um drop Cadê o meu, cadê o meu Como que esse cara me matou? Estão parando o mira, mano Mano, como que esse cara me matou, irmão? Me fala Bora Boa, açaí Se açaí, Téio Só presta pra entregar açaí Cara, depois de hoje O cara vai trocar esse nome dele, mano Mano, virou Virou febre, mano Botar esse porra de psico no nome Que porra é essa, mano? Psicopata, mano Louco Quente Acho que é psico ump É daí, doido Nem ump não tem nesse round, cara Tô com botar 442, mano É, a vida rara, acho Desde quando a cabeça de caixa d'água me largou Virei vida rara Ah, pô que bola aí, mano Já vi Olha isso, olha isso aqui, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala com o Vitão aqui Não precisa mais não, mano Obrigado, time Deixa eu ajudar ele a me finalizar Ajuda a cheat Comigo, comigo já Comigo aqui Tem que perder, mano Um time desse, mano Olha isso aqui Parando mira Meu Deus Tem tiro de 40 nele Relon kit, amigo Relon kit, primeiro Tem comigo Tem mais um comigo Que o último Boa Nunca critiquei Nunca critiquei Nunca critiquei Nunca critiquei Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca critiquei Nunca critiquei Eu nunca critiquei Esse time Foda-se Nunca critiquei Ai, safado Vamos ouvir essa Bem alto no carro Arrogante, mas distante Pra você olhar Atrás e perceber Bebe Cara Eu aguento mais Que o Rodriguinho Eu 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 Derrumbei um Derrumbei um Derrumbei um Vai salvar Vai salvar Ruxa Ruxa Mano Só Ruxa Não, não Assim não Desse jeito Ó Puxa Tem um Tem um Tem um Na cima da casa De um Aqui Eu Não quero saber De nada Mano Esse Galá Seca Como que Tá jogando Amigão Era só isso? Ai meu deus Ai meu deus Atirar na mão dele Busca bosta Como que fala assim do Rodriguinho mano? Cala a boca O cara canta demais Humilhou Esse aqui foi humilhado Esse aqui foi humilhado Galaceca Só ele O cara tomou E nele dando tati suiga Só tô vendo Mano se fosse gordão depois dessa Não se fosse gordão depois dessa Mano se eu fosse gordão depois dessa Eu jogava o celular fora Eu nem vendia Eu jogava fora Só por reto Vem pra caralho Vem o que mano? A gente pegou a paçoca Pra ir o que? 150 no cara 150 em mim também Nossa não morri Olha isso aqui mano Meu deus mano Meu deus mano Meu deus mano Olha esses caras Ainda quer farpar mano Meu deus Olha Não perder pros caras Desse aqui Pra parar mano Ó o psico ump mano Meu deus Conta pro cara que tá em cima Dei 50 nele no peito dele Fiquei apostar 10 real Que esses caras aparecem aqui no chat Mano Pra ficar farfando Pô tu também entrega gordão Como que nós ganha? Só acho que não tem Não tem Não tem Cargar extra aqui Vou pegar a cara bet Foda-se Aí não Aí chapou Não Cadê? Você tem que tomar bamba Eu vou denunciar Ruxar esquerdo aqui Nossa Tem logo o doido Mano Meu deus Puxando direito Puxando direito Tem mais um esquerdo Tem mais um esquerdo Açaí Açaí Não morre aí Açaí Não pode morrer Mano Entende isso Tô morto Igão Tô morto Igão Fiz ruxar Toma Fiz ruxar Toma Ah não Galera Aí é foda Aí é foda Aí é foda Nós em toda vantagem Olha esse Irmão Aqui é um merda Mano Caralho Estourou o gelo dele Deixou o ego O gelo me matou Então eu confio Só em mim Ops Confiar nele Nossa Finaliza Já é Já é Meu deus Isso é horrível Meu deus Meu deus Meu deus Tinha tudo Tinha tudo pra ganhar Tudo pra ganhar Tudo pra ganhar Aí a lenda do Guiseira Vai lá Joga na esquerda Morre Deitei um Vai o gordão Morre Vai o mobile Pega duas alps Ah Também não Mano Você tem que entender Que isso aqui Mas você perde A sequência de boiar Você tem que entender Que isso aqui é só zoeira Rapaziada Isso aqui não leva pro coração Não Caralho Diz que ele já falou Assim pra mim Me dá só ser 80 Que isso F4 Chazão Mas tá muito calor Vou concordar com você Gui É aqui Mano Te falando que Mexer naquilo lá Ficou Minha Mano Eu vou mexer na minha Sense Não be de nada Por que que tu não espera Começar Por que que deixa Começar Então Mano Fala pra ele parar De entrar no WhatsApp Ninguém tá conversando Com ele Mano Não Não Viado Ele Vai pegar o carregador Mas Podendo ele esperar Acabar Essa Sei lá Deixar ele começar Ele entrou Não lembra não Jogava com nós Nas antigas Geral Desse Tá perto de gente Aqui Então Aí tá frio Não parar Duvido Duvido Deu bem Nossa Fala dele Fala dele Fala da Sense Quanto mais Vocês falam Mais ela fica Melhor Ah gordão Sai 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 Direito Tira Esse Marcado Aqui Ai Morri Morri Bora Vai Matar Vai Vai Ser Matar Aqui Tira Esse Cara Eu Tiro Tira Velha Minha vida Pai E aí Deixarei Te Porque Tá Verdade Tira Primeiro Pai Tripli Kille Aí gato, não tem jeito Ah, tá dizendo que você tá em Santa Catarina, cara Me duvido Mano Eu pinei três tiros, velho Com o cara parado O que aconteceu com ele, mano? Tá um botado Santa Catarina é da hora Ah, figa Prefiro parar ou... Santa Catarina? Tinha boa vontade de ir pra esses lados, hein? Obrigado pela kill, 13, amassou Acho que minha cesta está um pouco baixa, né? Acho que não tem nada E aí, Lucas Bora jogar com Free Fire, mano Não ficou todo o clima, mas as pessoas que são muito preconceitosas Ah, mano No sul é bem assim mesmo Nossa, mano Estressei hoje jogar COD, né? Vim jogar Free Fire aqui Um pouquinho Mas já era Também não Olha isso, velho Olha a lógica dessa fera, mano Tá roxando Vem, vem garagem, vem garagem Vem garagem Ah, dei muito capas, velho Tá roxando Ai, três a zero pros caras, mano Nem se eu quisesse Nem se eu quisesse, mano Nem se eu quisesse, mano Nem se eu quisesse Como que não é ganha dez partidas por seguida E perde duas seguidas Tá pro reto, Caminho Minha chance está horrível Horrível, horrível, horrível Tu jogou até agora, Lucas Naquela hora Tá viciado, hein, velho Eu tenho que rushar Porque eu tô só de perder isso Aqui comigão Ah, velho Meu Deus Olha aqui, mano Olha isso aqui, velho Tô me sentindo merda Tô me sentindo merda Essa aqui nós amassamos É, certo É bem dos quais Desses caras Mandou essa situação pra mim também Mano, como que olha Como que olha pra ver O bagulho de desafiante Como assim Pra ver como que chega em desafiante Eu não sei olhar mais Três, trinta e trinta e sete Trinta e poucos anos de comunidade Não, ainda não. Olha o pagodeiro. Vamos de pagodinho. Ah não, vai dar um de... Não me fala, velho. Boa, boa, seu nerd. Nossa, esse aqui morreu como uma rapariga. Olha isso, mano. Comigo, velho. Aqui, só tem esse. Nossa, eu matou os quatro. Matou os quatro. Nossa, eu matou os quatro. Matou os quatro. Matou os quatro. O cara trocando contigo me dá capa, mano. Sou tão zarento assim, mano. Ah, duvido também. Pegou a desafiante aqui com essa atmosfera aqui. Ah, por que que o golzão se botou aqui? Eu também. Não. Não sei não também por que ele botou não. Tá travando o celular dele. Nossa, passei direto. Tava um? Caralho. Caralho. É fresca. Nossa, tu manda onde, amigo? Se fire agora, vara a bala na parede. Vou escapar nele. Esse do meu, vou engolir ele. Como é que é? Pula. Pula, neném. Hum... Tô ligado, tô esperando ele pular na minha mira. Olha isso. Meu Deus, véi. Puxa nele. Dá um tiro mesmo? Derrubei, derrubei e recuei. Derrubei e recuei. Caralho. Do rush sincero, viado. Mas tem que chegar todo mundo de limite, mano. Tava rapidinho. Caralho, no drop. Calma, calma. Calma, miga, roxiu sozinho. Deitei outro também atrás do drop. Só no bracinho dele. Só no bracinho dele. 2x2. 2x2. Boa. Nossa, mano. Eu não tô jogando... Eu tô jogando nada, mano. Toda vez assim. Meu emulador, quando começa assim, já é perfeita. Passa... Passa cinco partidas, irmão. Já era. Acaba a gameplay. Não tem condição de um trem desse, mano. Eu nunca jogo nada. Para, mano. Miralzinho. Vai, mano. Pede logo o trem, né, mano? Já, é. Ele tá achando que é foda. Tem aqui, já? Ninguém. Nossa, tem ninguém aqui? Tem, tem, tem. Boca maldita. Ai, a data doendo. Dei cá, por exemplo. Mano, alguém sabe arrumar. Tem que ser aí? Não sei mais o meu xinx, não. A minha tá horrível. É, aqui. Tá aqui, não dá cara aqui. Vai tomar. Tem que ter um aqui. Finalismo. Deitaram, deitaram, deitaram. Puxa tudo isso. Não, não, não. Todo o seu corpo. Sai, tá tudo indo aqui, tudo indo aqui. Um tiro. Nossa, buguei. Buguei, não. Tô rilando. De capa aqui. Mano, vai vir muito o cara aí, velho. Olha isso, mano. Por que que, mano? Por que que minha mira não tá grudando, velho? Vital, não deu um? Não deu um? Não, eu dei dano. Não, dei dano em um só, mano. Não, não. Dei dano só em um, mano. Minha mira com dupina, viado. Ela fica... É, é muito incrível, mano. Tá no crânio do cara, viado. Mas não tá contando nenhum dano. Mano, a minha tá balançando, viado. Por isso que tu pega banho, cara. Não, mano. É... E o jogo que eu sinto pesada também, cara. Melhor coisa, mano. Eu jogo sensi levinha, viado. Não gosto não, mano. Não tenho espaço pra mousepad, tá ligado? Aham. Entendo. Tem que ter uma puxada já, uma puxada lenta. Internet do vizinho, né? O cara doente, mano. Ele que tem que ver meu ping ainda, que tava todo fodido. Mano, isso aí não é uma DM. Isso aí é um criticante, mano. Hater. Mano, eu jogo com 800 DP no mouse aqui agora. E 0.47 na Y. Zero... Tá com gelo aqui. Voltou só o Shiva, viu, Vitão? Pô lá. Tá só o Rush aí. A hora que eu fui salvar, né? Não é nem assim. Não tinha nem rilado. Aqui, Vitão, põe o Shiva, Vitão. Meu irmão. Tá aqui, mano. Dá onde, véi? Esse irmão tá sem noção de jogo, mano. Meu Deus, mano. Não dá, véi. Caralho, viado. Sou foda, hein. Cadê? Se tu matar os quatro, mano. O gordão é teu. Me dá um beijo. Vai fora. Ó, até eu te dou um beijo, moleque. Vai tomar na cara, mano. Mano, mobile, aprende mobile. Não já é mobile, já tá errado aí. Pera aí no cara atirar, mano. Olha o que ele tá falando, mano. Helicóptero doente, mano. Ai, sem condição. Não, mano. Pegar mais aula com o Wigan. Espera pra caralho, cara. Joga um X1 com ele pra tu ver. De verdade. E eu gostava de botar o gordão pra quitar, mano. Eu botei ele pra quitar de um tático, viado. Eu joguei um tático contra ele e botei ele pra quitar, viado. Você é louco, mano. Dei capo pra lá, mano. Eu tô lagado. Meu gelo não quer nem sair. Acaba minha vida. Nossa, eu dei capo nesse cara, mano. Dei capo nesse cara aqui, ó. Sai do gelo. Ele acha que ele é bom, mano. Vai, fora. Tem que botar o gelo, mano. Tô sem kit. É muita sacanagem, viado. Olha isso aqui, mano. Olha isso aí, mano. Tem que se tratar, viado. De verdade, mano. Verdade. O Gui acabou de sair do mobile, mano. Tá falando isso. Tô sem kit, velho. Boa. Vem, vem. Quer dar dash? Quer dar dash de mim? Sou arrombado. Aí, tá achando que ele tá jogando código. Quem tá me arder é eu, igual é o cara não. No ar? Olha. Janinho, tic-tac. O cara me deu um tiro de op. O cara veio, eu dei só capa nele, viu? Não, me fude. Eu quebrou o gelo do cara no aberto. Tomei cento e pouco nessa... C-80 aí. Fiquei sem vida lá. Por isso que eu morri. Pô, vamos jogar sério, mano. Se não, ele não se perde. Mano, quem tiver com menos kill, quita. Nossa, o cara na esquerda, mano. Paradinho, velho. É mesmo. Ah, vou também. As três. Olha. Galaceca do caralho. Não tem um cara aí. Tem um cara atrás. Traz você aqui. Traz você aqui. Ai, velho. Olha esse cara jogando, mano. Diabo. Jogando nele. Jogando nele. Olha isso, mano. Taca gelo em mim, mano. Taca gelo em mim. Olha isso, mano. Olha isso. Perdemos. 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 Tá aqui no drop. Jogando. Essa aí tem... Outfit. Outfit. Boa, igão. Boa, igão. Massou. Aqui no meio... Um. Aqui comigo. Esse cara tá de AWP. Esse cara tá de AWP. Chega o desfile logo aqui. Tem dois, Doug. Não consigo. Boa. Tô sem o dash do Tatsui, velho. Senão tinha matado ele. Boa. Na frente do gordão, mano. Na frente do gordão. Ele tá pulando aberto igual o psicopata. Caralho, eu dei um dash errado. Fiquei comigo. Boa, boa, boa. Fiquei em fim, mano. Tá cansado já de carregar. Não vou jogar de AWP nem a pau. Sai de fora. Dá uma viada. Final de partida agora não dá pro cara tá jogando de AWP em cima. Tem as granadas aí não, mano. As granadas. Balbal. De verdade, peguei duas de novo também. Fica de direita. Balbal, vai embora esquerda. A parada é balbal já. Balbal, balbal, balbal. Tem aqui já, tem aqui já. Pera aí. Tem capa já, tem peito na verdade. Derrubei aqui e me tranquei com ele. Me tranquei com ele, relaxa. Tô trancado com ele aqui. Tô, finalizei aqui já o cara aqui já. Eles são com uma menos, então pensa nisso. Ah, mas aí desse jeito aí que o Bordão tá jogando? Tá com uma mais. E esse cara que tá rilando aí? Ah, ele morri. Morri. Não, o cara tá me focando do outro lado, do outro lado. Se cada um pegar um, ganha, pô. Só tua coxa, Bittão. Alpe, alpe, na tua coxa. Alpe, MP5. Bora lá, saí. Tá todo mundo miado, diabo. Jogou granada. Boa. Lado da tua esquerda, tua esquerda. Ah, não, mas como que entrega, mano? Como que entrega, mano? Como um pôr, mano? Corta dois, mano. Não tem como, mano. Porra. Mano, eu rushei no cara lá que nem um louco. Só peito. Eu puxei no outro, tomei capa de C80, viando. Vamos jogar sério, velho. Já tem três partidas que a gente não ganha, mano. Três partidas que a gente não ganha, mano. Boa, Bordão. De hot, mano. Como tu faz um bagunho desse? Não tem como, não. Não tem como, não. Eu não sou rush, mano. Não, não, não. Não, não, não. Não tem como botar na minha cabeça o h-job. Tira o job só quando, sei lá, na maneira. É isso, é isso, é isso, é isso. Boa, maldade. Tem na cara de você na loja aqui. O cara esperando eu atirar mesmo, parceiro. Nossa, passou do lado da cara dele a bala. De verdade, gordão, emocionou, mano. Ele achou que ele ia fazer highlight, né? É, mano, emocionou essa lenda. Dá pra tu desmultar aí, mano. É. Tá no Whatsapp já, mano. Nossa, cara. Tá no Whatsapp, tá no Whatsapp a lenda. Falei pra ele, compro um Android pra ti, mano. Isso é um Whatsapp no Android. É, de verdade, de verdade. Não sei o que que ele vai perder tanto tempo no Whatsapp, mano. Vou puxar direita logo aqui. Vou logo, hein? Pica, pa. Nossa, vai. Papei, papei, papei ali. Olha isso aqui, só peito. Vou jogar contigo aí. Esse cara tá onde ele? Aqui atrás comigo? É, do centro direito. Direito. Só peito no ligão. A gente nem vendo. Esse último. Bora ligar a calma aí, gordão. Tá, tu ligar a calma, liga a calma pra foto. Tá, tu ligar. Tá, tu ligar. Tá, tu ligar. Tu tá com os coros de ver todo, caralho. Tá, tu ligar. O que é de ver não dá de graça, não. Tá, tu ligar. Vai se ler aqui. Não é perfeição, não. Vamos, 30 e poucos anos de comunidade. Cuidado Apretei um base Veteroso Gelo Tem mais aqui Tá rilando esse laranja dele Eu vou roxando Feito nele Puxando Puxando Gelo Tá em cima, tá em cima, tá em cima Rilando, vai rilando Tá Olha isso mano Bora aí rapaziada Os mesmos caras que a gente fez da última Tá zoando aqui os mesmos caras, mano Não é Não é não, pô Não é não O outro lado tinha o Juninho e o Tik Tok, não Tá de alp, maçã Esse mapa aqui só monta a rogada de alp, velho Só quando a gente sabe, né, eu mesmo, a gente tem que pegar alp não Quando você jogar Também não sei, jogava só um de alp não, mas eu pego as vezes só pra Eu gosto de jogar lá no Call of Duty, mano Muito diferente daqui Aqui a mira fica tipo dando as travadas quando você passa o mouse pela tela 150 nesse do gelo branco da garagem Ó, a mira gruda no cara de trás, mano Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, meu Deus do céu Tapezinho Pega tu, 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 tu me tancou agora, velho 150 num aí, igual Eu não consigo atirar duas vezes, eu foguei Então tira Boa, meu Deus Mano, ele vai clipar na live, certeza, doente Ele vai clipar na live, certeza Já começa logo quando dá tempo O final começa logo, mas não dá tempo Peraí Só que tem poucos anos de comunismo São de tempo A cobertura não tem a cadalagem da peteria Puxou no açaí aqui já Em cima da cara tem? Red gear Drop é um tiro Meio capa dele, ganhou, caralho, filho da puta Será que tem que fazer? Primeiro sangue O cara pulou da janela e deu um galo seco Tch 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 caraca O cara pulou da janela com as duas pistolinhas mano Então tava off e essa mano E ai qual foi? Ai 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 mano to tá imprindo Nossa tu muito idiota mano Deu tempo ainda Não joga pro lado daí Derrubei lá atrás Estoura esse gelo, estoura esse gelo Derrubei lá atrás Derrubaram dois, três já, viado Derrubei dois O cara salvou meu kill aqui atrás Tá rilando, tá vendo, né? Estoura gelo, estou na gelo, estou na gelo, mano Estoura gelo, irmão Estoura gelo Do que não Ok, é um É, é, é É, é É É É É É O que é isso? Triste comigo, mano. Triste comigo. Olha isso, mano. Eu sou pior do cenário, não tem como. Eu vou tentar dar um teste aqui, viado. Cai, derrubei, quer dizer. O teste do Tatsuya é muito roubado. Tu dá um teste em cima do cara, mano, já chega o cara nem tá te esperando. São trinta e poucos anos de comunidade. Mano, saudade já tem um desembolador antigo, vai. 440? Uhum, era muito bom. Esse que tu me passou pra gente aqui é o 4.240, já derrubaram dois já. Ele é do 140 aqui, mas não é que nem o outro não. Ele é estranho. Cai, caga extra velho. Dá um tiro aqui, caga extra. Salvando, salvando. Salvando. Podeu. Salve. Mano. Teste, mano. Cara, finalizou de que fez nada, mano. Eu dei um capo no cara bugando mira, mano. Eita. Roga. Aaaaaaaaaaaaah... O que aconteceu aqui? ai tomei só uma de cargar isso não só um tiro te deu vou ter que rushar a tropa só de carrega isso hum não, relaxa eu dei mais 15 eu dei mais 15 e aqui ó é dois aqui, vou dar um dash nele nossa eu arranquei o capacete dele aqui derrubei um voo 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 Passei um zapo, hoje passa o dia Hoje, cadê o maninho que tá aqui? Tô só sujando minha mão aí Tava no watch, me incorporei no icon agora Ai Que senti bosta, mano Esse que é fogo agora, é o eletro que cai Uhum Me parece um hacker, mano Não é não Vou jogar sério agora Agora eu sei de verdade Aí, aí O... Eles são as costas, mano Salvo aqui, meu Q, olhando a cara de pau É só bom, hein Dá um tiro aqui, viado Salvando tudo Tá hera Salva o cara, meu irmão O que você tá fazendo foco no FF? De verdade, mano Sem chance não dá nenhum de jogar Fim de ficar mais minha sense, vem Fim de ficar mais minha sense, vem Fim de bater O... Olha a mina, não pisca essa porruda Eu não tinha essa rava DCMD na segunda vez não, interrumi da desgraça A bola tá pegando a pessoa com cara de rabo aberto, sai com uma Iphone E eu no meu dia mais humilde Sacou, o Butch esse que sai andando sozinho agora, tá andando junto com a gente igual um Jack Mano, fala por favor, não pare de ficar entrando no Whatsapp, mano Derrubei aqui Tá vivo ainda, eu tô arretendo a coisa O cara tá louco Cês tão trem balando mesmo, né? É muito bem, Trigão É assim que eu quero ver, é assim que eu quero ver, mano, é assim que eu quero ver Manda o Gordão ligar a calma aí, mano, de verdade eu vou parar de jogar, se ficar calmo Não consegue o carregador pro outro lado, não é, velho? Precisa ficar barulho de vento Caralho, toma a coisa, tá doido Caralho, toma a coisa, tá doido De verdade, pai Hummm Viu nada, Jennifer Hum hum Ele foi pra mim salvar a vida dele Vou jogar por dentro aqui, f*** Ajuda Ajuda Timmy, Tim Olha isso aqui, meu Deus Olha todo mundo aqui, ó Bora MTG, melhor do mundo Maca todo mundo Hummm Vai, vai, toma um Tiringão Ah, não tô Tiringão, tá, minha Matou os cara aqui, tô rindo, tô rindo Tô com ti, tô chegando com ti Ah, vai tomar no cu, só peito, filha da p*** F*** 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 eu derrubar esse cara, mas como tu caiu tive que parar pra acabar mim tem que tomar banho do youtube e paga de tudo Tá tudo no meio lá Tô sem medo, cara, não pode Trás do drop não tem Ah, se tem ruído em um segundo, a gente fez salvar, é que pô Tem que tapar pra não matar eles, então Tem que ir lá, tem que ir lá Tem que ir lá O cara tá making sense aí Ah, querendo me rushar aqui Pensa que é só eu que tô aqui, ele pensa Tem que tapar num Olha isso Vai, mano Esse jogo estressa, mano, de verdade Não tem como, velho Ai, 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 já comi minha pizzazinha Aqui já Tem que ir lá Aprevê tu rushar que tá tomando x7 aqui, viu, roubado Tá melhor agora, mano Ai, dá um peito, mano, dá um botinho pra dar um tiro Opa Desculpa, eu vou aqui, tô rushando Tão lá na base, já dá um peito E a mira Eu não pote, viu, o cara tá Tem que fazer Um peito Tem um peito Mano, errei o Tati Nossa, como eu me repousso amigo A parte que tá rodando todo mundo, ele tá rodando ranqueada Nossa, como eu me repousso amigo Finaliza esse teu kill, mano Tu não vai levar os quadros Cara, vocês morreram, mano Vocês é muito bom, velho Morreu Meu Deus, mano Que time bom, velho Que time bom, mano Esse time é o melhor, velho Por que tu tá dando a volta, então? Pra fazer aquela jogada, Godão Toda hora dá certo O Rodrigo entra na partida com o monitor desligado Pra jogar a bola? Por isso não tô falando, a metora vai fora Porque joga separado Pera aí, chama alguém aí pra jogar Deixa eu ensinar a game Também vem o Jennifer Alguém disse ter ido a jogar Bora, 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 bora Vou se estressar um pouco Bora descansar também um pouco Meus Vamos lá. 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 Então, mano. Desliga essa porra aí. Eu acho difícil, velho. Desculpa. Meu Deus, mano. Deixa eu pôr uma play e jogar isso sozinho. Vamos lá. Vamos lá. Tá doente. Tá usando hack, mano. Sedentário. Sedentário. Coitado. É... Positivo... Sei lá. Como assim? Tá com alguém alugado, velho? O cara é doente, mano. De verdade. O Greber? Uhum. Tá tendo tiroteio aí na tua favela, mano? Tá tendo tiroteio aí, mano. Pô, qual foi? Deixa o Pro matar lá, mano. É, deixa eu matar aí. Fica aí, na moral. Cara, desce aí. Pelo amor de Deus, mano. Deve ser ruim até hoje. Fica de boquinha fechada, mano. Deve ser ruim até hoje. Fica de boquinha fechada, mano. Te mata pro gás aí também. Faz todo mundo igual o... O Gui aí, ó. Mano, que é ruim, velho. Só isso. Mas minha pica é da sua mãe, aquela cachorra. É, só fala... Só fala besteira aí, idiota, deixa. Ah, meu Deus. F**a, machucinho, machucinho. F**a. Ruim. Minha pica. Ruim. Ah, eu vou denunciar ele até amanhã, mano. Eu não sei se mergue 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 Se ele é através da parede, as balas também, né? Mas tá bom, mano. É difícil se a gente tá pegando o hack, mano. Não sei nem da onde, né? Afinal disso, afinal disso. Vamos pro quê? Vou salvar ele. Já salvaram, mano. Pô, vocês falaram que nadinham, senão a gente não fizeram nada, né? Como que faz? Como que faz, rodão? Como que faz? Nossa, esse hack é muito ruim, mano. Nossa, que bicho ruim, mano. Um tiro aqui. O outro tá rushando direita. Coste de vocês, coste de vocês, tá? Tá vivo. Mano, esse hack é o pior, hein, mano? Eu deixei ele aqui, eu deixei o peito nele. Um trecho de 80. Com certeza. Tamo de pagodinho. Ó, agora nossa super-red tá ruim de novo. Pra mim é no carro. Tá 9-9, mano. Ele que deve ter coisado aqui de novo. Quem conecta da rede, eu tô mostrando. E aí? Tô na rua, mano. Soltou. Só queria atravessar a parede e tudo, mano. Tá no meio, tá no meio. Não, mano. Minha mira tá horrível. Minha mira tá horrível. Minha mira tá horrível. Deixei até live depois dessa. Falou, tamo. Tamo junto. Valeu que eu finalizei.